Se o mar não se abrir Se um sorriso não surgir Se o dia escurecer Como você vai agir Se na fornalha te lançarem Se a esperança não brotar Se as ondas te assustar Como vai se comportar Será que podes adorar? Quando Deus nada falar Será que podes adorar? Quando a porta se fechar Será que podes adorar? Se alguém te desprezar Será que podes adorar? Quando o sonho se acaba Adorarei Adorarei Sei que a qualquer momento Jesus me surpreenderá Adorarei Adorarei Sei que a qualquer momento Jesus me surpreenderá Adorarei Será que podes adorar? Adorar Quando Deus nada falar Será que podes adorar? Quando a porta se fechar Será que podes adorar? Será que podes adorar? Se alguém te desprezar Será que podes adorar? Quando o sonho se acabar Adorarei 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 Sei que a qualquer momento Jesus me surpreenderá Adorarei Adorarei Sei que a qualquer momento Jesus me surpreenderá Adorarei Adorarei Senhor, estou aqui para te adorar Não pelo que tu podes fazer Mas pelo que tu és Adorarei Adorarei Sei que a qualquer momento Jesus me surpreenderá Adorarei 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 Amém